E Aracaju avança na aplicação da dose de reforço. A partir de hoje teve início o novo calendário de vacinação contra a Covid. O novo calendário de vacinação levou centenas de pessoas ao drive-thru do parque governador Augusto Franco nesta terça-feira. No começo da manhã, a fila já dava voltas no parque. Dona Alda veio de bike para tomar a dose de reforço e disse que não via a hora desse dia chegar. Eu já estava impaciente, já que todo mundo estava tomando a terceira dose e eu nada. Meu Deus, cadê minha vez que não chega? Chegou. Graças a Deus. Em Aracaju, mais de 91% da população acima de 12 anos já foi vacinada com a primeira dose e mais de 79% com duas doses. Nesta nova etapa, a prefeitura desativou os pontos fixos de vacinação, mantendo apenas o drive do parque. Mas os imunizantes estarão disponíveis nas 44 unidades básicas da saúde para a primeira, segunda ou terceira dose. A Secretaria Municipal também reduziu o intervalo entre as doses da Pfizer para 21 dias. A dose de reforço já está disponível para quem tem mais de 18 anos e que tenha tomado a segunda dose até o dia 7 de agosto. Neste grupo, a Secretaria Municipal da Saúde espera vacinar mais de 42 mil pessoas. Quem tomou a vacina da Janssen deve esperar a orientação do Ministério da Saúde e a chegada dos imunizantes. No caso da Janssen, nós temos aí dois probleminhas que ainda não foram comunicados pelo Ministério da Saúde. Um problema é quando é que essa vacina vai chegar. Então, nós estamos ainda aguardando que o Ministério da Saúde emita uma pauta de distribuição informando quando essas vacinas serão encaminhadas para que os municípios possam começar a fazer sua programação de vacinação. O outro problema é que a Anvisa ainda não autorizou o uso dessa vacina como dose de reforço, como preconiza o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica recentemente informando que essa segunda dose será uma dose de reforço com a própria Janssen, que deverá ser feita entre dois meses e seis meses da primeira dose. Então, a gente ainda precisa aguardar que a Anvisa libere esse uso e que a vacina chegue aos municípios para que a gente possa, então, informar como é que vai ser o calendário de vacinação. A partir do dia 1º de dezembro, o município inicia a vacinação itinerante pelos bairros. Nesse primeiro momento, o cronograma foi feito com base nos bairros que têm menor índice de vacinação. Então, na quarta-feira a gente inicia com o bairro Santa Maria, na quinta-feira a gente vai para o bairro Porto Dantas e na sexta-feira a gente vai para o bairro Lamarão. Outra novidade é a vacinação nas escolas municipais para adolescentes a partir de 12 anos. Os pais irão receber um documento onde eles vão autorizar previamente que essa criança receba a vacina e a gente vai, então, estar fazendo essa busca ativa, tanto daqueles alunos que não tomaram nenhum tipo de vacina ainda, como daqueles alunos que já estão no momento de tomar a sua segunda dose. A descoberta de uma nova variante reforça ainda mais a importância da vacina. O nosso colega da produção, Otacílio Leite, é quem deixa o recado. A gente está tomando hoje a terceira dose, a dose de reforço, e conclamando a população que venha, que ainda não tomou, tome as doses da vacina e tome, inclusive, a dose de reforço. Agora, mais do que nunca, é muito importante.